Música Olá, estamos com você mais um momento e este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus e hoje nós vamos abrir a Palavra em várias passagens que vão falar sobre fé. Vamos, não somente hoje, mas como toda esta semana, estar trabalhando neste tema. A fé que é tão importante para nós vencermos, chegarmos ao nosso destino final. O nosso destino final é os céus, mas para chegar lá nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, na realidade, essa passagem, Romanos capítulo 1, onde o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele está citando um profeta do Antigo Testamento que falou essa palavra em Abacuque, no capítulo 2, se não me engano, versículo 4, onde ele diz, o justo viverá pela fé. Não é fácil viver pela fé, mas é necessário. E hoje nós vamos falar sobre fé. E eu sei que o teu coração, como o meu coração também, todos nós, a nossa alma, o nosso ser interior, nós precisamos ser mais fortalecidos e a nossa fé, ela não pode esmurecer. Ela é atacada, ela é retuperada. A nossa fé, ela é alvo do nosso inimigo, porque ele quer extingui-la, ele quer... Ele sabe que é pela fé que nós cremos, que nós andamos com Deus, que somos firmados na palavra. Tudo que acontece no mundo espiritual, cura é pela fé, libertação é pela fé, salvação é pela fé. Todas as vitórias, tudo que é tão importante na nossa vida é mediante a fé. Então o inimigo sabe disso, o nosso inimigo, o inimigo primeiramente de Deus, que é Satanás, e ele procura destruir, enfraquecer esta fé. E hoje estaremos falando na palavra de Deus, essa importância de sermos fortalecidos no Senhor, e na força do poder dele, estaremos em várias passagens falando sobre fé. Louvamos a Deus pelas boas novas, e louvamos a Deus por todos aqueles que abençoam ela. Você é um semeador, esse programa, ele está no ar, porque você está semeando. E o Senhor, que o Senhor venha lhe recompensar. Louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica, Assembleia de Deus do Amazonas, IADAM, uma igreja atuante. Louvamos a Deus também pela colaboração também da Faculdade Boas Novas. Aí na tua tela você vai ver toda a informação, não somente da IADAM, mas também da FBN, que é a Faculdade Boas Novas, e da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Hoje, antes de nós passarmos aqui para o nosso segundo bloco, e para o intervalo, eu gostaria também de parabenizar uma querida pastora, pastora Ananda, receba nosso carinho hoje. Ela está aniversariando, uma mulher de Deus, esposa do pastor Wesley. Que o Senhor venha te abençoar, querida, com muitos anos de vida. Parabéns, ela também é uma cídua telespectadora do Ministério Abrindo a Bíblia. Receba o nosso carinho, pastora Ananda. Você é muito especial para nós, e muito mais, claro, para a tua família e para Deus. Parabéns. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas antes disso, eu esqueci de falar algo muito importante. Nós vamos orar no final deste programa. E aí na tua tela você vai ver o número de contato. Esse número para você já ligar para nós. Não somente agora, mas não somente no final do programa, mas ligue agora. Pode já ligando, porque nós vamos... Tem pessoas amáveis que vão lhe atender. Vamos pegar o teu pedido. E juntos nós vamos orar. Porque nós cremos no poder da oração. Ontem eu recebi uma ligação de uma telespectadora, ela é uma parente minha, muito querida, minha prima Alcina, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ouvindo a Boas Novas. Um grande abraço para ela. Um abraço a todos que estão neste momento, aí não somente no extremo sul, como também no extremo norte, em todo o território nacional, aonde a Boas Novas chega. Que o Senhor venha lhe edificar hoje com esta palavra sobre fé. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu aguardo você. Se você tem uma Bíblia com você aí, abre ela em Romanos capítulo 1. Abra ela em 1 Pedro capítulo 1 também. Nós vamos estar refletindo também em Efésios capítulo 6 e Hebreus capítulo 11. São todas passagens que vão falar sobre fé. E hoje eu sei que o teu coração precisa, como o meu. Nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você neste momento. E nós vamos ler uma passagem, porque nós estaremos em várias passagens hoje, inclusive numa história muito linda de uma mulher que usou a sua fé. Vamos falar sobre fé hoje. Vamos falar sobre uma mulher chamada Ana, que precisou de um milagre. E para nós termos um milagre, para nós vencermos obstáculos, para nós sermos curados, todas as bênçãos, como cura, libertação, salvação, edificação, restituição, todas as coisas que nós necessitamos. Nós precisamos de ter fé. A fé é algo muito interessante e a Bíblia descreve, ela mostra de uma forma muito interessante, na realidade, em Hebreus, uma definição do que fé é. Mas antes de nós entrarmos aqui nessa definição, que está em Hebreus no capítulo 11, e é o versículo, na realidade, é o versículo 1º, e nós vamos também falar no versículo 6, vejamos o que diz em Romanos, capítulo 1, no versículo 17, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque quem fala que o Evangelho, no versículo 16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crie. Todos. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque essa palavra aqui, a Bíblia, o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. Aí o versículo 17 diz assim, de Romanos 1, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito? Porque aqui Paulo está citando já o Antigo Testamento, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde Abacuque fala, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Você é uma mulher e um homem justificado por Deus. Então você vive pela fé. Todas as bênçãos que você vai ter na sua vida, você vai estar mais perto de Deus pela fé. Então, é essa palavra hoje que Deus tem para nós. O justo vai viver pela sua fé em Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tem uma definição interessante. Fala assim, ora, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Você está esperando algo, mas a fé te dá certeza de que aquele algo virá. Olha só, ela é a certeza das coisas que se esperam. E a fé também é a convicção dos fatos que se não veem. Dos fatos que você não está vendo ainda. Mas você tem convicção que eles existem, que eles são reais, que eles vão acontecer. Porque a fé lhe capacita. É um dom divino. É algo que Deus opera em nós. E é algo que pode estar sendo enfraquecido em nós, ou fortalecido também. E hoje eu estou aqui porque eu preciso de mais fé. A minha fé precisa ser fortalecida e a tua também. Durante esta semana, estaremos falando sobre fé. Estaremos falando em vários aspectos dela. Hoje, nós vamos falar aqui sobre uma passagem de uma mulher que precisou ter fé para poder alcançar a sua vitória, os seus objetivos. E o seu maior desejo, o maior objetivo da vida dela, o maior alvo, era ser mãe. E ela precisava desse milagre, porque ela era estéreo. Então, a fé era necessária na vida de Ana. E eu convido você a abrir tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ver essa história. Mas antes disso, nós citamos aqui algumas passagens. Eu achava interessante você anotar essas passagens. Primeiro eu comecei com Romanos 1, 17. E depois nós fomos para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, definindo o que é fé. Mas Hebreus 11 e 1, que fala que a fé é a certeza dos fatos, das coisas que esperam e a convicção das coisas que não se vêem. Nesse mesmo capítulo 11, o versículo 6, fala algo interessante. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós quisermos agradar o coração de Deus, nós precisamos agir em fé. E fé é necessário na minha vida, no meu coração, para eu agradar a Deus. E ter todas as bênçãos que eu preciso. Porque a Bíblia fala, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então se eu quero agradar a Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso ter fé em Deus. E ter fé é algo muito, às vezes, difícil. Porque a nossa vida não é um mar de rosas. E nós temos circunstâncias contrárias. Difíceis, impossíveis, complicadas. E todas elas, essas circunstâncias, elas vêm contra a nossa fé. Elas agem para enfraquecer, para tirar os nossos olhos de Deus. O nosso foco, a nossa convicção, a nossa fé. Elas não vêm. Muitas vezes a Bíblia fala que elas ajudam porque elas fortalecem a gente. As lutas fortalecem. Mas eu diria que o maior fortalecedor de fé não são as lutas. É a espera. É na espera pelo nosso milagre. É na espera pela resposta da oração. É na espera em Deus que a fé é forjada e fortalecida em nós. Vamos ver então a história de uma mulher que esperou. E ela foi no lugar certo. A Bíblia fala aqui em 1 Samuel. Vamos lá para o nosso Antigo Testamento, nessa passagem poderosa que está aqui. Eu anotei aqui 1 Samuel, capítulo 1. Eu não vou ler tudo. Mas aqui fala de uma mulher casada com um homem chamado Elcana. Mas ele tinha duas mulheres. Uma era Penina e a outra era Ana. Penina tinha filhos. E pelo fato de ter filhos, ela menosprezava a sua rival, que era Ana. Ana não podia ter porque era estéreo. Então Ana tinha sempre aquele constante... Aquela pessoa que era Penina constantemente rindo, zombando, escarnecendo, olhando para ela, menosprezando ela. E ela um dia já muito triste, porque todo ano eles iam ali para Jerusalém. Eles iam sempre na cidade ali, né, adorar e sacrificar. E aquele ano, quando eles subiram ali para aquele local para sacrificar, foi Elcana com as suas duas esposas e os filhos de Penina. E a Ana estava muito triste, porque Ana queria muito um filho. E aqui fala que eles chegaram, né, estava ali no templo, né, ela foi para o templo. E ela foi ali em Siló, né, o local. E ela estava buscando o seu milagre. Nós estamos falando sobre fé hoje. E eu diria que o lugar que Ana foi, foi o melhor lugar que uma pessoa de fé pode ir. Ana tinha fé. A fé dela estava, de uma certa forma, sendo atacada. Porque ela queria um filho. E não era a primeira vez que ela pediu a Deus um filho. Ela já havia pedido há muitos anos. Muito tempo que ela sabia que ela era estéreo. E todo ano que eles iam sacrificar, todo ano que ela ia para a casa do Senhor no templo, ela orava e pedia. E não era respondida de imediato. Mas ela foi, de novo, voltou para o lugar aonde há toda a possibilidade do milagre acontecer. Que é no templo. Hoje, nós chamamos de igreja, a casa do Senhor. Ela foi para o lugar certo. Ela deixou Penina, deixou seu marido, deixou todo mundo, deixou os filhos da outra, que estavam todos ali juntos. Que era a família, né, toda grande ali, família de Alcana. E ela foi, a sua fé, levou ela para a casa do Senhor. Porque na casa do Senhor a cura. Na casa do Senhor a unção. Na casa do Senhor a resposta. Na casa do Senhor a igreja, o templo. Deus está lá e Ele opera. Ele restaura, Ele salva. Ele faz isso em qualquer lugar. Mas aqui, Ana sabia, especificamente, que ela precisava curvar a cabeça dela, chorar no altar de Deus. Ela foi para a casa do Senhor. A sua fé, a fé de Ana, levou ela para aquele lugar. E quando ela chega naquele lugar, ela faz a sua oração a Deus. O coração de Ana estava pesado. Porque Ana já há tempo havia pedido a Deus por um filho. E aquele filho ainda não chegou. Não tinha chegado. E ela foi então à casa do Senhor. Ela se dispôs. Tem o versículo em Isaías, no capítulo 60, versículo 1, que diz assim, Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor, ela nasce sobre você, sobre ti. Olha essa palavra, dispõe-te. A primeira coisa, ela foi para a casa do Senhor, um passo de fé. Segunda coisa, ela se dispôs. Porque fé é algo ativo, é uma ação. Você não só sente fé e tem fé. Você age de acordo com a tua fé. E Ana, ela agiu conforme a fé dela. A fé dela fez as pernas dela se locomover. Sair da casa, do conforto, e ir lá para o templo. E naquele templo, ela dobrou o seu joelho, se prostrou e chorou naquele altar. Chorou, chorou e chorou. Então hoje a tua fé precisa desembocar em uma atitude. Não basta só você falar, mas eu tenho fé. Eu creio. E você e eu ficarmos parados. A nossa fé tem que nos levar a confiar na palavra. Ler a Bíblia, orar, buscar Deus. Ir na casa do Senhor. E a fé de Ana conduziu ela para a casa de Deus, para o templo. E lá, ela derramou o seu coração diante de Deus. A Bíblia diz que a oração dela foi uma oração tão contrita, tão forte, tão intensa, que o próprio sacerdote confundiu, achando que ela estava bêbada, embriagada. Porque a dor dela era tanto que ela só balbuciava, ela não conseguia falar. Ela chegou a Deus desta maneira. Quem levou ela a Deus? O que moveu ela a ir ao templo? Foi a fé dela. A nossa fé nos leva na direção do nosso milagre. A nossa fé nos conduz a Deus. A nossa fé, ela entra em ação através da oração, porque a oração é que nos conduz a um relacionamento com Deus. De fé. Então essa fé move a oração. Fé nos conduz à casa do Senhor. Onde Ana foi buscar o seu milagre. Ela não ficou em casa aquele dia. Ela não se ajoelhou na sua cama. Ela poderia ter arrumado a cama dela, se ajoelhado ali e falado, Deus, estou aqui. Eu preciso de um milagre aqui. Ela poderia ter feito isso. Mas ela não fez. A sua fé levou ela a sair do seu aconchego, sair da sua casa, ir na casa do Senhor. No templo, na igreja. E lá no altar, ela se ajoelhou, ela chorou e alcançou o seu milagre. Primeira coisa então que nós temos que entender, que fé nos leva a Deus. Nos leva ao nosso milagre. Fé é uma ação. Fé é algo que nos tira do nosso comodismo. Ana saiu daquela casa, ela saiu só. Mas eu quero dizer algo para você hoje. Além de você sair do teu comodismo, de buscar Deus através da fé, você pode estar com o teu coração hoje amargurado. Ana tinha amargura no coração dela. A Bíblia fala que ela estava amargurada de espírito. Triste. Ressentida. Porque ela não ainda tinha aquilo que ela tanto tinha pedido a Deus. Não foi a primeira vez que Ana pediu por um filho. Ela tinha já ido muitas vezes ao templo. Muitas vezes na presença do Senhor. Muitas vezes sem a resposta. E aqui, ela volta para Deus. Volta para o templo. Então a nossa fé, ela é perseverante. Essa é uma característica de uma fé atuante. É quando a gente persevera. Eu não sei hoje com quem Deus está falando. Mas tem pessoas hoje que estão atrás de uma bênção, atrás de um milagre, atrás de uma cura, atrás de uma transformação, atrás de uma libertação, talvez não para ela, mas para alguém porque essa pessoa está orando, que é você. Pode ser teu filho, pode ser teu esposo, pode ser um parente, pode ser uma situação que você tem buscado Deus. E você tem orado. E você tem colocado a tua fé em ação. Mas você não tem visto o milagre ainda. A perseverança te levará ao lugar do teu milagre. O milagre de Abraão chamava-se Isaac. E demorou. Mas a perseverança de Abraão levou ele a receber o seu milagre. Hoje Deus está testando a tua fé. E a minha também. As lutas, elas vêm para testar a nossa fé. Você sabia disso? Está aqui na palavra do Senhor. Nós vamos falar durante essa semana sobre fé. E essa passagem vai ser falada muitas vezes. Mas só para a gente ter uma introdução aqui, no meio da história de Ana aqui, a perseverança de Ana, porque a Ana estava tribulosa de espírito. Ela não foi cantando para o templo, oba, hoje é um dia lindo, eu tenho tudo que eu... Não, hoje é um dia de choro, eu ainda não tenho o meu milagre, mas eu vou estar na presença do Senhor. Então você pode vir com amargura, não tem problema. Pode vir com ressentimento, e Deus vai tratar essa amargura, esse ressentimento, e essa decepção no teu coração. Esse sentimento de afronta, esse sentimento, talvez, de você estar se sentindo, ah, mas eu estou tão assim, sabe, eu estou tão ultrajada, estou me sentindo tão, tão assim, sabe, sentida. Tudo isso, Deus quer tirar do teu coração e te tratar. porque não são sentimentos bons. O de Ana não era um bom sentimento, mas não impediu ela de ir para Deus. Quem sabe hoje teu coração está com inveja, teu coração está ressentido, o teu coração está com raiva, o teu coração está mal. Você deve ir para Deus. Deus é a solução para esta raiva, para esta inveja, para esse mal, para este rancor, para este ressentimento, tudo que você está aí guardando no teu coração. O coração de Ana, ele estava amargurado, tinha amargura no coração dela. E quem sabe inveja de Penina. Porque Penina tinha os filhos, tinha tudo que ela queria, talvez, aos olhos de Ana. E ela ressentia, e ela estava com raiva, porque a inveja, ela provoca raiva. E a pessoa, talvez, está ali, olhando e vendo, poxa, onde está o meu milagre? Era o coração de Ana. Amargurada. Mas amargura, nada deteve Ana, de exercer a sua fé. Ela foi. Então hoje, não deixa nada deter a tua fé. Nada, porque o inimigo quer segurar você, quer prender você, quer deter você, quer amarrar você, sabe, sabe, fazer você ficar tolada, numa lama, de insegurança, de medo, de incerteza, de ódio, de raiva, de ressentimento, de amargura, para que você não vá a Deus. Porque Ana foi para Deus, naquele templo, naquela igreja, naquele tabernáculo, onde ela foi, ela foi na presença de Deus. E lá, ela encontrou o seu milagre. Então, hoje, não deixa nada te deter. Veja o que diz 1 Pedro, porque na vida de Ana, tinha isso que 1 Pedro está falando aqui. Tinha lutas, tinha, talvez, tribulações, e incertezas, e respostas ainda, sabe, não atendidas por Deus. Coisas que Deus ainda não tinha respondido a ela. Olha o que diz 1 Pedro 1, versículo 5, 6, Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, seja necessário necessário que você seja contristado por várias provações. Ana foi contristada pela provação, pela dor, pela porta fechada. E aqui a Bíblia está dizendo, fique firme, porque você vai ser provado também, você vai ser testado também por provações, na área financeira, na área emocional, na área, em todas as áreas da sua vida. E aí, a palavra de Deus fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, o valor da vossa fé. A nossa fé tem valor para Deus. Muito mais preciosa, muito mais valiosa do que o ouro, que é perecível. A nossa fé vale para Deus muito mais. E é por isso que Ele vai refinar essa fé. Como Ele refinou a fé de Ana. e Ana foi com fé para aquele templo. Vamos ver aqui o que vai acontecer nessa história? Porque você pode se identificar com Ana, não tem a resposta, o coração está amargurado, mas Deus quer que você venha para Ele, porque lá Ele vai tratar essa amargura do teu coração. Com certeza, antes de Deus ter dado o milagre para Ana, Ele tratou aquela amargura, Ele limpou, purificou, tirou aquele ódio, aquele ressentimento, aquele sentimento ruim do coração de Ana para poder dar a ela a sua resposta. E hoje, Deus quer fazer isso no teu coração. Ele quer te dar o teu milagre, Ele quer te dar a tua resposta, Ele quer te dar a solução, Ele quer te dar algo que você tem pedido a Ele, Ele quer trabalhar a tua fé, porque a tua fé é mais valiosa mais valiosa do que qualquer coisa. O valor da tua fé. E Ele está olhando para você hoje. Ele quer purificar você, fortalecer você, preparar você para o teu milagre. Passamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar nessa história de Ana, uma mulher que colocou a sua fé em ação. pegou as perninhas dela, o pezinho dela, saiu da casa dela, andou e foi para aquele tempo, só, sem ninguém. Não espere você ir acompanhado, ah, ninguém quer comigo para a igreja. Vá só na casa do Senhor. Não espere todo mundo te acompanhar, porque você lá, os outros virão. A tua presença lá vai garantir a salvação da tua família. Então não deixa ninguém te impedir de estar na casa do Senhor. Porque lá Ana achou o milagre dela. Lá Deus estava e Deus encontrou ela ali. E ela encontrou Deus. Amém? Nós vamos para o nosso intervalo, vamos continuar falando hoje sobre fé. A importância de nós movermos, temos uma atitude, dispormos, dispõe-te, diz a palavra do Senhor. Levanta-te, dispõe-te para receber o teu milagre. A fé fará com que você faça isso. Nós vamos agora para o intervalo, voltamos daqui a pouco mais com você. Música 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 Estamos de volta com você nesse momento falando sobre fé. O justo viverá pela fé. Nós estamos hoje tendo o exemplo de uma mulher de fé chamada Ana. Ana tinha algo muito grande, uma impossibilidade na sua vida. Ela queria muito ter filhos, mas ela era estéreo. Ela vai para o lugar certo, ela corre para Deus. Ela vai na casa do Senhor. Ela se ajoelha diante da presença de Deus. Ela se dispõe. Ela sai do seu lar, sai da sua casa, se dispõe a ir à casa do Senhor. Se ajoelha naquele templo onde há muitas outras vezes ela tinha ajoelhado buscando de Deus a sua resposta. Amargurada, sim, a Bíblia fala amargurada de espírito, triste, cansada. Mas ela foi. Ela venceu a amargura, venceu obstáculos, venceu a crítica, venceu a inveja, venceu a amargura, venceu todos aqueles sentimentos para estar, a Bíblia diz aqui, diante de Deus naquele templo. E ali a Bíblia fala que Ana, ela estava amargurada e ela estava ali diante do Senhor e chorou abundantemente. a tua fé vai te levar a chorar diante de Deus. Porque tem uma palavra, tem um hino que fala quem chora para Deus tem resposta. Então você pode chorar aos pés do Senhor contanto que você tenha fé no teu coração. E aqui fala para nós algo interessante. Ana se dispôs, Ana venceu a amargura, venceu aqueles sentimentos, mas Ana tinha um obstáculo onde ela menos pensava ter. aonde estava o obstáculo de Ana? Lá no templo, o próprio sacerdote chegou para ela repreendendo, ela falando, olha, aqui não é lugar para isso, você está bêbada, você está aí mexendo com os teus lábios, você está embriagada, criticando, julgando. Já era um obstáculo aquilo. Imagina você ir para a igreja e do próprio altar você é julgada, você é olhada, você é, sabe, interpretada de uma maneira errada e ela falou, não senhor, eu estou amargurada de espírito. Então ela teve que vencer também dentro da igreja, dentro do templo, dentro da casa do senhor, crítica daquele lugar de onde ela menos esperava. Quando Jesus operava milagres aqui na terra, muitos dos seus discípulos também criticavam aqueles que chegavam muito perto de Jesus, ah não, ele está ocupado, deixa ele, para de gritar. A mulher cananeia, por exemplo, né, senhor, essa mulher fica perturbando. Um outro exemplo, está aqui também, do século de Jericó, ficava gritando, senhor, filho de Davi, e o pessoal, ei, fica quieto, você está perturbando. Então, da onde a gente menos espera virar, de uma certa forma, um sentimento, uma palavra, um gesto, uma atitude, que não vai nos encorajar. Mas nem mesmo esse homem deteve a fé de Ana, porque ela estava determinada. E ela foi tão tremendamente, que o próprio sacerdote que estava ali olhando, criticando, Deus usou a boca dele, e ele falou, olha, você pode ir, porque você vai voltar daqui um tempo, e você vai voltar com o teu milagre, com a tua resposta, porque você vai conceber, você vai ter um milagre que tanto você pede de Deus. E dito e feito, depois de um tempo, Ana foi embora, ficou grávida, e voltou para apresentar a Deus aquele bebê chamado Samuel, profeta de Deus. Olha que coisa tremenda, tudo por causa da fé. Venceu o obstáculo, venceu as pessoas, venceu o medo, venceu a amargura, venceu o sentimento de, mas eu já fui, eu já orei, já pedi, vou de novo. Ela foi de novo. Hoje você vai continuar orando, sabe por quê? Porque essa continuidade chama-se perseverança. Ana, perseverou. A perseverança, ela, é você não desistir. Persevere, não desista do teu casamento, não desista do teu milagre, dos teus filhos, continue indo na casa do Senhor, continue orando ao Senhor, continue buscando ao Senhor. E continue crendo. Ana foi naquela igreja, naquele tempo, porque ela creu. Eu vou ali porque eu vou orar, eu vou pedir para Deus, eu vou crer, amargurada, com tristeza, chorando, mas eu vou. Ela foi. É interessante que a ida dela, a fé dela, abençoou a sua família. Penina, perdão, Eucana, o seu marido, se tornou pai de um profeta, o profeta Samuel. Penina, perdão, Eucana, o esposo de Ana, tinha pisado ali, ele foi orar naquele tempo pedindo por um filho? Não. Ele foi ali chorando naquele altar? Não. Mas ele foi abençoado pela vida e pelas orações de Ana. isso diz muito para você e para mim hoje. O meu casamento, meu marido, meus filhos, eles vão ser abençoados via a minha oração. Eu na casa do Senhor, eu fiel em oração, eu prostrada, chorando diante de Deus, mesmo com amargura, chorando ali diante de Deus. O meu milagre vai afetar, vai abençoar a vida da minha família. Eucana não pisou naquele tempo, Eucana não foi orar, mas Eucana recebeu a bênção de ser o pai de um profeta por causa das orações de Ana. Ele foi abençoado. Quando Paulo estava naquela cadeia e veio aquele terremoto, sacudiu aquela prisão, ele foi liberto, o carcereiro queria se matar porque ele era responsável por todos aqueles homens que estavam sendo ali soltos. e ele falou, o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? E Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo. Mas não é só você que vai ficar salvo, não. Crê e será salvo tu e toda a tua casa, tua parentela, tua família vai receber o benefício da salvação. Então nós podemos entender com essa história que a fé de Ana abençoou Eucana. A fé de Ana abençoou a sua família porque não foi somente aquele filho Deus deu mais filhos a Ana e Ana foi fiel porque a fé produz fidelidade no nosso coração a fé desencadeia perseverança. Na realidade perseverança ela é uma faceta da fé. Uma mulher e um homem que persevera é um homem e uma mulher de fé. E hoje Deus está de uma certa forma tratando a nossa fé Ele está polindo ela E as coisas que fazem brilhar a nossa fé pode chamar sofrimento Sofrimento é um grande polidor da nossa fé Espera é outro também que vai polindo vai fazendo nossa fé linda forte A espera não é fácil mas ela também fortalece a nossa fé Perseverança Deus está lá fazendo a gente perseverar Porque a fé é a certeza daquilo que você está que você ainda não viu mas aquilo que você crê Vamos definir aqui A fé em Hebreus no capítulo Vamos voltar aqui rapidinho para essa definição que eu não estou aqui falando ela corretamente Mas a fé é a certeza das coisas que você está esperando E ela é também a convicção dos fatos que você ainda não viu mas que você espera ver Então hoje Deus está falando ao teu coração A nossa fé ela vai ser testada provada polida mas ela é tão necessária Por isso hoje você tem que entender que a fé de Ana foi atacada também Ela precisava de um milagre mas ela precisava de fé para obter o milagre E a fé dela foi comprometida pela amargura comprometida pelo sofrimento comprometida pela espera Mas aí ela perseverou Ela continuou Ela confiou Ela foi do jeito que ela estava para Deus E ela venceu Hoje a tua fé também é tão importante A nossa fé nos levará a Deus Nos levará ao milagre Nos levará ao lugar da resposta e ao lugar das bênçãos que Deus tem para nós Portanto hoje lembra-se o justo ele vive pela fé A fé é o nosso combustível O carro vive andando pela gasolina pelo álcool pelo etanol O que você coloca nele? Diesel Mas o justo ele vai viver a sua vida sendo alimentado sendo tendo combustível chamado fé Por isso que o inimigo luta contra você e contra mim Ele odeia a nossa fé Ele sabe que fé nos leva a Deus E quando temos Deus temos milagres Temos vitória E ele vai querer cortar tudo Cortando fé Fazendo você não crer E o que é o oposto da fé? A incredulidade A falta de fé pela incredulidade e pela dúvida A dúvida é muito perigosa Ah, mas será que Deus está me ouvindo? Será que Deus pode? Será que Deus quer? Será, será Você vai crer que Deus é fiel Ele é justo E ele ama quando você confia nele Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Mas para agradar a Deus tem que ter fé Porque a Bíblia fala Sem fé é impossível eu agradar o coração de Deus Hoje nós estaremos Hoje nós falamos sobre fé E eu sei que Deus está falando ao teu coração Que a tua fé deve ser hoje fortalecida E você está aí crendo Continue Não pare Persevere Continue em fé Porque o justo viverá pela fé Amém? É a palavra do Senhor hoje Não somente hoje mas durante esta semana nós estaremos abordando este tema Fé Porque é o que Deus tem colocado no meu coração para mim e para você Nós precisamos Nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós vamos voltar orando orando com você orando por você Tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos Bem, estamos de volta com você nesse momento nós vamos orar Nós vamos clamar a Deus pela vida de cada pessoa aqui que ligou Sabe, eu vejo pessoas aqui que vira e mexe elas ligam e elas têm um pedido e eu louvo a Deus por essas pessoas que têm fé Tem aqui um pedido de uma senhora de Angra dos Reis que sempre está ligando para nós porque ela é como uma Ana Ela ainda não conseguiu milagre mas ela tem fé e ela vai conseguir porque ela é persistente e perseverante E a gente vai orar com ela agora com a Sônia de Angra dos Reis com o Sandro com a Tânia com a Maria das Dores todos que estão aqui Eu vou estar mencionando teu nome na oração e você vai orar comigo agora levantar um clamor e colocar o teu pedido diante de Deus porque Deus pode fazer infinitamente mais acima daquilo que você está pedindo para ele fazer Ele fará mais Amém? Senhor Jesus eu coloco nas tuas mãos agora a causa da Nilza para que tu venhas Senhor curar a Maria Oliveira que está enferma Senhor venha tocar nesta hora na Maria Senhor de igual modo Senhor nós oramos também Jesus que tu venhas Pai tocar na saúde do Sandro Moraes nós oramos hoje Senhor pelo marido da Socorro Senhor ajuda ele na vida financeira ele precisa pagar um terreno Senhor ó Senhor na idade é a Maria do Socorro Senhor vem ajudar ela Senhor nesta nesta causa nós oramos Senhor pela Maria das dores ali Senhor que todos os dias assiste abrindo a Bíblia e ela pede em prol do Flávio Teixeira Senhor o seu filho liberta ele Senhor salva ele nós oramos também pelo neto Bruno Senhor que está afastado dos teus caminhos Senhor traz de volta Senhor salva Senhor o Flávio toca Senhor na situação desse terreno Pai nessas finanças da Maria do Socorro Senhor nós oramos pela Nil nós oramos pela Sônia de Angra dos Reis que ora pelo Daniel que intercede pelo Diego Senhor que estão no mundo das drogas Senhor vem ouvir o clamor desta mãe que persevera diante dos teus pés Senhor nós oramos junto a ela pedindo pela libertação Senhor completa do Diego e do Daniel Senhor pela Jaqueline que luta contra o câncer e o curar nós oramos neste momento com o Sandro oramos com a Tânia que tu venhas libertar toda a sua família oramos com a Elisabete lá de Florianópolis Pai que tem uma causa na sua saúde difícil cálculo dos seus fins Senhor venha dar cura tua filha nós oramos hoje também com a Vanete pela sua saúde Senhor nós oramos pelo relacionamento ali com a Inéas abençoa a Sônia Senhor com salvação libertação oh Jesus abençoa o Heber Senhor o Kleber que saiu do seu lar nós oramos Senhor agradecemos pelas portas que tu tens abertas para o Jaime nós oramos hoje pelo Pai do Pastor Moisés ali do Ministério Boas Novas que se encontra em coma Senhor toca na vida do teu servo Senhor Deus que restitui cura que levanta nós oramos por toda esta família neste momento oramos pela Vera pela sua amiga que está na CTI Senhor toca nesta amiga da amiga da Vera Senhor com cura de igual modo na vida do irmão Valdomiro Pai toca agora Senhor nesta causa da Marli Pai da Benedita Senhor nessa causa desta casa que deve ser vendida Senhor toca ali estão em Belém do Pará abençoa Senhor hoje também os filhos da Neusa que estão desunidos Pai traz Pai de união nesta família restitui Senhor a família Senhor do Júlio James Senhor a sua esposa Alcinete o seu filho Davi Pai abençoa a Darcy abre porta de emprego Senhor venha estar com a Vânia Senhor pela sua filha toca nela Senhor nós oramos agora por todos aqui mencionados nós pedimos Pai que a Tua boa mão venha estar sobre os infernos libertando os cativos Senhor libertando os cistão meus drogas afastados abençoa hoje também a Áurea Pai lá de Paraty Rio de Janeiro sua filha passou na faculdade mas ela é tão longe abre porta Senhor para uma condução abre porta Senhor para que isso seja resolvido nós não sabemos como mas Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais esteja com a Áurea nesta causa esteja com cada um aqui Senhor são vidas são pessoas que Te amam Pai são como Ana que chegam a Ti com fé clamando e crendo no Teu agir no Teu poder sobre a vida de cada um oh Senhor estende boas mãos que cura libertação transformação Pai vai naquela causa naquela casa que precisa ser vendida vai Senhor naquela que está orando por alguém na CTI toca naquelas vidas que estão ali Senhor que podem parecer que estão à mercê do homem mas elas estão debaixo da Tua potente poderosa mão mãos que curam e mãos que levantam as mãos poderosas de Deus Senhor fortalece a nossa fé nós possamos perseverar e não esmurecer mas continuar crendo orando e buscando a Tua face Pai em nome de Jesus Amém 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 creio em fé é o que Deus quer ver em você mesmo que está tudo difícil complicado você vai adorar através da Tua fé tudo é pela fé coração é pela fé a Tua adoração também o Teu louvor o Teu cântico tudo é pela fé fique na graça na paz até nosso programa o próximo programa se Deus quiser eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau